Música 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 Uma boa tarde família Canção Nova Que alegria ter a sua companhia comigo Neste programa Canção Nova em Minas Toda quarta-feira nós temos um encontro marcado Para falar da nossa missão de evangelizar E você que ainda não sabe Nós temos Canção Nova aqui em Belo Horizonte Nós estamos aqui na rua Boa Ventura 1836, Loja 7, no Jaraguá Bem pertinho do aeroporto da Pampulha Aqui nós temos missas diárias de segunda A sexta-feira ao meio-dia Nós temos Bazar Canção Nova Nós temos atendimento de confissão Atendimento de oração Só é preciso você agendar Você pode ligar para cá No 3306-6690 Agendar um atendimento de oração Ou agendar um atendimento de confissão Com o nosso querido Padre Marcos Valadares Aqui também nós temos o Clube da Evangelização Você que é o nosso querido sócio evangelizador É aqui de Minas Gerais Precisa alterar seu cadastro Precisa fazer alguma mudança no seu endereço É só vir até aqui O Clube da Evangelização também está aqui Para atender você Então você já sabe A missão Canção Nova Está aqui em Belo Horizonte Está aqui em Minas Gerais Acessa lá o nosso Instagram Arroba Canção Nova BH Ah gente Por falar em visita Nós tivemos a visita De três baianas Aqui na TV Canção Nova Não foi gracinha? Olha a Ana Marciene A Marise de Itabuna E a Dona Ângela Que também é baiana Mas que hoje mora aqui em Belo Horizonte Elas souberam que aqui Tinha a missão Canção Nova E é claro Fizeram questão de vir nos visitar Vamos conferir como é que foi Essa visita e essa acolhida Aqui na TV Canção Nova Eu sou Ana Marciene Sou baiana Da cidade de Itabuna Na Bahia Sou professora aposentada Sou comerciante Fechei lá meu trabalho Para vir fazer o passeio rápido E conhecer a cidade de Cachoeira Paulista Reviver na verdade a cidade E tendo agora essa oportunidade De estar aqui Começando por vocês Mostrar aqui um pouco da alegria Porque é o que a gente aprende Quando a gente se torna sócio de Canção Nova E eu tenho para mim todos os dias essa frase Ser Canção Nova é boa demais Bom dia, meu nome é Angela Sou baiana também de Itabuna Só que eu moro em Belo Horizonte Há bastante tempo Uns 55 mais ou menos E estou aqui fazendo guia turístico Com minhas irmãs A gente sempre teve essa ligação Com a religião Bem católica E aí quando a gente descobriu Mais o Mais O instrumento na verdade Para que a gente Se visse Continua a seguir E aí a gente Como a gente nos colocou Que era um time Missionário Então a gente Foi assim Muito importante Caiu assim Como uma luva Colocando o dedo em dedo E daí a gente Já foi procurando Saber mais Porque até então Não tinha muita Dinegração Não existia muita coisa Ainda sobre a Canção Nova E aí ela foi Para o que eu não sabia A história de vida Do Monserro Jonas Toda Ele era padre Aida Então assim Era muito curiosa E ela foi mostrando a gente Na verdade Ela foi nosso instrumento Eu costumo dizer Que ela é Meu professor Felipe Aquino Os momentos de alegria Os momentos de tristeza Todos os momentos Que você passa na vida Tem as tormentas Tem as avalanches Tem tudo Você tem a Canção Nova De hora a hora São 24 horas Você nas suas necessidades Você tem o horário De me ser agradecer Através dos textos Você tem o horário De você pedir Você tem o horário De você doar E se doar também Então assim Eu vejo A Canção Nova Como assim Um complemento Da religião Que foi criada É uma missão É uma missão muito bonita Mas eu tenho em torno De quase 20 anos Que eu me tornei sócia Porque aí eu já senti A necessidade De me doar um pouquinho a mais Num processo assim Que eu acreditei E eu acreditei A gente foi se envolvendo Cada vez mais E a gente foi vendo a resposta Porque para você Se entregar Aceitar E confiar Como Deus pede Então a gente Tem que fazer Todo esse conhecimento Toda essa estrutura E ela sempre mostrou A gente isso Desde o início Então a gente Vem Vendo esses anos todos Que é aquilo Que foi o sonho Do Mons. Seus rolas A gente vem vendo A gente Ou chega lá No espaço físico Como a gente Nós estamos vindo De lá agora De Cachoeira Paulista Tem três dias hoje Quatro dias hoje Nós viemos lá Na segunda-feira Passamos o dia lá Um sábado lá Então assim A gente se sente acolhida Quando chega lá Quando a gente Encontra uma casa de missão É a mesma coisa A gente sai buscando A gente fica até Ponto triste hoje Porque na nossa cidade Não tem mais Mas a gente sabe Que existe A gente continua Colaborando Divulgando O meio de a voz Revisar Divulgando Então assim É algo muito divino Muito sagrado Quando eu conheci A Canção Nova Minhas filhas conheceram A Canção Nova Então já foi a minha família Que foi envolvida Com a Canção Nova Então nesse momento De dor De sofrimento De separação A gente botou esse apoio Na Canção Nova No dia do meu aniversário A Canção Nova Me abençoa Com um presente De passarmos Quase o dia todo lá E aí Eu dei um testemunho Pela primeira vez Assim Ao vivo Na Canção Nova Mesmo Eu dei esse testemunho De agradecimento Porque É assim Vocês Não Eu sei que vocês têm Mas vocês não imaginam O tamanho A noção Do quantas Pessoas O bem Que vocês fazem Na evangelização Não é aquela coisa De valor fixo Não é valor exorbitante É uma doação É você doar O que você pode E você vê o resultado Você vê a resposta Com essas crianças Foi tão bonito Posso continuar falando Foi tão bonito Que a Alice Que é a neta dela Me chama de vovó também E foi uma emoção Muito grande Quando a Alice Falou assim Pra ela Pra minha irmã Vovó Você vai conhecer Aonde faz A minha revistinha Então assim Fez com que a gente Sabe Visse mais ainda Como é O efeito Que faz Aí fomos lá Quando eu disse a ela Que a gente vinha Pra Parecida Mas se desse A gente iria lá Em Cachoeira Paulista Na Canção Nova Aí ela pelo telefone Vó Você vai conhecer A Canção Nova Onde faz A minha revista Eu disse É Ah então Eu quero que você Tire foto De tudo Que for lá Quando estiver Fazendo a revista E assim nós fizemos Fomos muito bem recebidas Nesse setor Nós é que agradecemos Por esta oportunidade Porque a gente veio No intuito de Conhecer Onde estava O novo espaço E também O interesse Em adquirir O lencinho De Jesus Misericordioso Que a gente tinha ido Lá no Cachoeira E tinha esgotado Aí eu digo Ah Marisa Será que aqui tem Aí viemos Nesse intuito Na verdade Mas agradecemos Demais a vocês Por essa Essa acolhida Também E estarmos aqui Prestando O nosso testemunho E dizer assim Também Que eu esqueci De falar Mas que a minha Neta Alice Que se ela Vai me ver Ela acompanha Comigo diariamente O texto Da Misericórdia Somos nós duas Que ficamos sozinhas Em casa À tarde E todos os dias Ela é a primeira A pegar o texto Vou votar na hora Isso é muito importante Para mim Porque É um ensinamento Que a gente vai passando E que quando a gente Vê esse resultado A gente se sente Muito gratificada De estar ali No caminho certo No caminho certo Só agradecer mesmo Chega um momento Assim das nossas vidas Que Não é uma frase feita Que as palavras somem Mas é o termo Gratidão Gratidão mesmo É só gratidão Porque Todas as oportunidades Que Deus nos dá Eu me sinto muito feliz Por saber Que eu Todos os dias Me esforço Para continuar Ajudando no que eu posso Dentro do trabalho Missionário da Canção Nova Porque Várias situações Que você pode passar Na sua vida Principalmente você Que está Agora tendo Essa oportunidade De assistir Várias situações Às vezes você pensa Eu não posso agora Eu não vou poder agora Mas um pouco com Deus É muito Então assim Toda oportunidade Que você tiver Você faça a sua parte Você faça a sua parte Você procure conhecer A Canção Nova Se você não conhece ainda Você procure Ajudar na divulgação Da evangelização Da Canção Nova Então continue Não deixem Não desistam E se você não é Você se torne Sócio evangelizador Que é muito bom Eu só tenho que agradecer Porque o pouco Que eu estou aprendendo Estou aprendendo com elas E com a atenção De vocês O carinho de vocês Que eu vejo Que é não só aqui Então isso é muito importante Eu gostei muito E como é que diz O que eu puder também fazer Ajuda, propaganda E tudo Passar pra frente Aquilo que eu estou vendo E participando Obrigada a vocês Bom dia Obrigada Deus abençoe Que visita maravilhosa Aqui na nossa missão Não é Gracinha? Verdade Uma visita maravilhosa Essas irmãs que recebemos aqui E a Gracinha E a Gracinha gente Ela também gosta muito De te receber E ela espera Receber você aqui Na missão Canção Nova De Belo Horizonte Muito obrigada A você Ana Marciene Marise Ângela Obrigada pelo carinho De vocês Pelo amor Pela Canção Nova Por tudo que vocês fazem Por essa obra De evangelização E por falar em obra De evangelização E por falar em obra de evangelização Por falar em projeto Da Emi Almas Nós estamos aí Já nos últimos dias Do projeto Da Emi Almas E você pode colaborar conosco Através do Pix Pix.doação Arroba Canção Nova Qualquer valor Que você puder Nos ajuda a investir Nessa missão De evangelizar Pix.doação Arroba Canção Nova Vamos juntos Rumo ao 100% A gente vai para um breve intervalo Mas já já a gente volta Com Canção Nova Em Minas É o programa Canção Nova Em Minas Chegando até a sua casa Nesta quarta-feira Como é bom ter a sua companhia Olha O primeiro bloco Foi muito especial Se você perdeu Vai lá no Youtube No Play Canção Nova Para que você possa assistir Nós tivemos a visita De três baianas Pois é Três sócias evangelizadoras Que estiveram aqui Na TV Canção Nova Em Belo Horizonte A Ana Marciene A Marise E a Dona Ângela E elas partilharam conosco Um pouquinho Sobre o que é Amar a Canção Nova Como foi bom ter a visita Delas aqui E se você ainda Não passou aqui Pela TV Canção Nova Fica o convite Para você vir nos visitar Mas nós missionários Também temos outra forma De visita Que nós gostamos muito Você que assiste O Canção Nova em Minas Já viu por aqui O nosso quadro Dedo de prosa Que é aquele momentinho Que a gente vai Até a casa Do sócio evangelizador Para tomar Aquele cafezinho gostoso Para ter uma boa prosa Uma boa partilha Para falar de Deus Para rezar Quem sabe O próximo Dedo de prosa Não é na sua casa Entra no nosso Instagram E coloca lá Eu quero que vocês Venham tomar um café Comigo E nós iremos Com muito prazer Mas também Uma outra forma De visitar De evangelizar De estarmos juntos É ir em missão Até você A Canção Nova Em Minas Gerais Os missionários Da Canção Nova Aqui em Minas Gerais Também estão de prontidão Em ir em missão Até a sua cidade Até o seu grupo De oração Inclusive Olha só Os nossos missionários O padre Marcos Valadares E a Cristiane Almeida Estiveram na cidade De Divinolândia Mas não parou por aí Também o Tiago Batista Daniela e Thaís A Angélica A Rosângela Eles estiveram Em Conselheiro Lafayette Pregando o evangelho Para tanta gente E o Vitor Esteve em Pompel Viu só gente Todos saíram em missão Foram levar A anunciar A palavra de Deus Vamos conferir Um pouquinho Dessas missões Música 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 Jesus Jesus Eu confio em Vós Eu confio em Vós Eu confio em Vós Onde você deseja, esta noite, o Espírito Santo Real, Achei, a salva espiação. Onde você deseja, esta noite, o Espírito Santo Real, Achei, a salva espiação. Onde você deseja, esta noite, o Espírito Santo Real, Achei, a salva espiação. Onde você deseja, esta noite, o Espírito Santo Real, Achei, a salva espiação. 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 E nós estaremos lá, se Deus quiser. O Espírito Santo Real, Achei, a salva espiação. O Espírito Santo, batiza o meu Espírito Santo, para que eu possa viver intensamente os frutos de conversão e de salvação nessa Santa Missa. Uma graça sobrenatural de Deus que quer nos curar. Que quer nos ajudar a carregar a cruz. Que quer nos ajudar a suportar o peso. Que bonito, mas uma se aproximou ali para rezar. Um de vocês aí, se abraça. Viu só que benção. Já pensou um missionário da Canção Nova na sua paróquia, no seu grupo de oração, no seu grupo de jovens? É possível, se você quer levar um de nossos missionários até a sua cidade, a sua paróquia, é só entrar em contato conosco, através do e-mail eventosbh.cançãonova.com Eventosbh.cançãonova.com Será uma alegria encontrar você. Por falar em eventos, olha, está chegando o nosso encontro de oração. Nos dias 14 e 15 de setembro, Padre José Augusto da Comunidade Canção Nova, Vanuzia Maria da Comunidade Canção Nova e toda a Comunidade Canção Nova aqui de Belo Horizonte, nós estaremos juntos num grande encontro de oração. Gente, vai ser uma benção. Olha só o tema. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Se preparem, hein? Nosso Senhor está voltando e a partir de amanhã você já pode fazer a sua inscrição. Não perde tempo, não. A partir de amanhã você já pode entrar no nosso Instagram, arroba cançãonova.bh e fazer a sua inscrição, adquirir o seu ingresso. Aliás, o primeiro lote, a partir de amanhã, apenas 15 reais. Gente, um investimento para a sua vida, um investimento para a sua alma. Fique atento, divulgue, chame seus amigos, o seu grupo, a sua paróquia e venha participar conosco deste encontro de oração. O Canção Nova em Minas de hoje foi animado, foi movimentado, porque é assim a nossa missão de evangelizar. E é claro, eu espero por você na próxima quarta-feira. Deus abençoe. Deus abençoe. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E quando o lugar estiver bem preparado, eu voltarei. Desapega o nosso coração de todo amor às coisas que passam. Nos dias 14 e 15 de setembro, na Arena Mundo Novo, não perca este encontro de oração. Com as presenças de Padre José Augusto, Vanuzia Maria, Padre Marcos Valadares e Comunidade Canção Nova de Belo Horizonte. Adquira seu ingresso pelo símbolo. Mais informações, 3306-6690, 97257-4214. Pelo Instagram, arroba Canção Nova BH. É tempo de vigilância. É tempo de vigilância.